Novos episódios relacionados com as eleições municipais em Teoflotone se desenvolveram neste final de semana. Na sexta-feira, a informação dando conta de uma retificação do edital de convocação para a diplomação dos eleitos da zona 269 que atende ao município de Teoflotone. O juiz eleitoral de primeira instância, doutor Geraldo Rodrigues de Oliveira, publicou uma retificação neste edital de convocação e nesta retificação excluía os nomes do prefeito reeleito Daniel Batista Sucupira do Partido dos Trabalhadores e do vice-eleito doutor Éder D3 do DEM da lista de convocados para a diplomação que acontecerá no dia 18 de dezembro. A equipe jurídica da coligação Avança Mais recorreu ao TRE em Belo Horizonte e a juíza de plantão no sábado à tarde concedeu uma tutela incidental de urgência e confirmou a diplomação e posse do prefeito reeleito Daniel Sucupira e do vice doutor Éder D3. Agora eles serão diplomados no próximo dia 18 de dezembro. A diplomação virtual acontecerá às 10 horas da manhã e empoçados no dia 1º de janeiro como prefeito e vice. Mas o processo que foi aberto ainda na época da campanha pela coligação adversária a do prefeito reeleito vai continuar aguardando o julgamento do mérito que acontecerá por órgão colegiado do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. E é esse colegiado do TRE que vai decidir em segunda instância se mantém ou se anula a cassação do registro da chapa de Daniel Sucupira e doutor Éder D3. Eles foram acusados e condenados em primeira instância por crime de abuso do poder político durante as eleições. Vamos entender melhor os últimos episódios registrados no cenário político local. A reportagem é de Alain Martuchelli. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais confirmou a diplomação e posse do prefeito reeleito em Teoflotone Daniel Batista Sucupira, do PT, e do vice-prefeito eleito doutor Éder D3 Silva, do DEM. A decisão do TRE foi proferida na tarde do último sábado com a sentença da juíza plantonista Cláudia Coimbra. Com a decisão do TRE de Minas, caiu a decisão do juiz doutor Geraldo Rodrigues de Oliveira, da Zona Eleitoral dois mil e nove, aqui em Teoflotone, que havia retificado na última sexta-feira, dia onze, o edital de diplomação dos eleitos prefeito e vice nas eleições municipais em dois mil e vinte. Na retificação, doutor Geraldo havia excluído o nome dos candidatos da chapa Avança Mais, Daniel Sucupira, candidato a prefeito, e do candidato a vice-prefeito doutor Éder D3, justificando que a interposição de recursos junto ao TRE, contra a cassação da chapa majoritária, da qual os dois candidatos fazem parte, não haviam sofrido qualquer modificação. No entanto, a modificação aconteceu neste fim de semana, no sábado. O recurso que a Justiça Eleitoral em Teoflotone referiu foi interposto ao TRE de Minas pelos advogados da coligação partidária vencedora das eleições municipais, contra a cassação dos registros dos eleitos, no dia trinta de novembro. Daniel Sucupira foi acusado de abuso de poder político e por supostas práticas de condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, por contratar setecentos servidores extras para a prefeitura no período eleitoral. Em resposta, os advogados da chapa explicaram em nota que todas as contratações ocorreram rigorosamente dentro dos trâmites legais exigidos, observando também as MPs e deliberações oficiais do governo federal, fato que, inclusive, teve sua regularidade reconhecida pelo Ministério Público Eleitoral, nos próprios autos do processo em questão. Embora o mérito do recurso ainda não tenha sido julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas, a decisão da juíza plantonista de conceder o efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto foi comemorado pela defesa de Sucupira. A juíza suspendeu os efeitos de sentença, inclusive os de publicação e de retificação do edital, publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia dez de dezembro, na última quinta-feira, e permitiu a diplomação e a posse de Daniel Sucupira como prefeito reeleito e do doutor Éder D. Três como vice-prefeito. Através de uma nota à população, a equipe jurídica do prefeito reeleito Daniel Sucupira informou que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas corrigiu a decisão e manteve para o dia dezoito de dezembro próximo à diplomação do prefeito Daniel Sucupira e do vice-prefeito, doutor Éder D. Três. A defesa reafirmou ainda sua confiança nas instituições, o respeito às decisões judiciais e aos órgãos de justiça, na certeza de que todos os fatos serão esclarecidos e os equívocos seriam, então, corrigidos. Reportagem de Alain Martuchelli. Portanto, está aí esclarecido o que aconteceu, né, na sexta-feira a notícia do juiz daqui de Tioflotone, de primeira instância, doutor Geraldo Rodrigues de Oliveira. Ele havia excluído numa retificação ao edital de convocação dos diplomados, dos que serão diplomados, os nomes de Daniel Sucupira e doutor Éder D. Três. A coligação Avança Mais entrou com o recurso e teve concedida a tutela de urgência da juíza de plantão do TRE, lá de Belo Horizonte, que concede a eles o direito de diplomação e da posse, a diplomação dia 18 de dezembro, a posse dia 1º de janeiro, e o processo agora segue o seu trâmite normal lá no TRE. O que vai acontecer, só Deus sabe, né, e quanto tempo também vai levar para que isso aconteça, também só Deus sabe. É aguardar agora os próximos capítulos. Eu faço questão de deixar uma coisa clara, porque inclusive eu estava ausente da cidade neste final de semana, no sábado, quando cheguei já era noite, sabendo da informação da concessão da tutela de urgência para o prefeito Daniel Sucupira, e as pessoas questionando, ah, 98 não vai dar notícia, por que que a 98 não deu a notícia? Bom, eu não dei a notícia no sábado, primeiro, porque eu não estava na cidade. Segundo, que também não era meu plantão no sábado, aqui no jornalismo da 98, e que daria normalmente na edição de hoje. Gente, as pessoas precisam parar com isso, que ficam fazendo julgamento com a imprensa, com os profissionais de comunicação, como se nós é que fizéssemos acusação contra alguém. Não foi a Rádio 98, nem o apresentador do programa, nem o apresentador de nenhum outro programa, que entrou com ação judicial contra prefeito, contra vice, contra vereador, contra ninguém. Quem entrou foi a coligação adversária, que tem lá suas razões, para poder entrar. Se acha que tem, tem o direito. Isso faz parte do processo democrático. Se ganhar na justiça, vamos divulgar que ganhou na justiça. Se perder na justiça, vamos divulgar que perdeu na justiça. Esse é o nosso papel, é trazer a divulgação. Ontem fiquei até bastante chateado com um vídeo postado por um sindicalista, que eu não vou nem dizer o nome aqui, questionando que a imprensa de Teóflotone não divulga as coisas boas e só divulga as coisas ruins para poder vender. Ora, notícia é notícia. Sendo ela boa, sendo ela ruim, O nosso dever, a nossa obrigação, é divulgar, é trazer as informações. Aqui na 98, tem gente que foi eleitor do Daniel Sucupira, tem gente que foi eleitor do Marinho, tem gente que foi eleitor do Bruno Ballarini. Cada um tem seu direito de torcer por quem quiser. No microfone aqui, a imparcialidade tem que ser garantida. Nós vamos continuar cobrando e criticando, como cobramos da Maria José quando era prefeita, como cobramos do Getúlio Neiva quando era prefeito, como cobramos do Daniel Sucupira. Se houver aí uma nova eleição e alguém for eleito, nós vamos continuar cobrando do mesmo jeito. Se for mantido o Daniel Sucupira, vamos continuar fazendo o nosso papel. Esse é nosso dever, essa é nossa obrigação. Rádio não tem que ter partido e não tem que ter político de estimação. E aí eu quero dizer ao sindicalista que se ele não está satisfeito com as cobranças que são feitas aqui, ninguém o obriga a ouvir emissora de rádio, não. Ele pode desligar o rádio, mudar de estação e fazer o que quiser. Aliás, se o sindicato dele fosse tão bom e tivesse tão bem representado para ele estar questionando a imprensa, não teria deixado o governo fazer, inclusive na gestão anterior, o que fizeram com os profissionais da educação? Surrupiaram dinheiro, deixaram nomes de servidores sendo registrados no SPC por crédito consignado que era descontado em folha. Aí o cara vem questionar o papel da imprensa, que divulga, cumpre sua obrigação. O que eu tenho com isso? O que a rádio tem com isso? Se a coligação entrou com a representação contra quem quer que seja, se o juiz deferiu, se o outro indeferiu, o que eu tenho com isso? Quem vai ser eleito sou eu? Quem vai administrar a cidade sou eu? Ou é a rádio 98? Nós fazemos o nosso papel de dar a informação. Vamos parar com isso, né? Isso fica feio, inclusive, e é lamentável. E ele está dizendo que, ah, disse lá no vídeo, que a gente só grita e que não resolve nada. Então, ótimo. Quando chegarem aqui agora as reivindicações, desde um buraco na rua, a uma rede de esgoto estourada, a um pedido de vaga em hospital, a um colchão d'água que o paciente precisa, nós vamos mandar tudo para ele resolver lá no sindicato? Se é ele que resolve, então, os problemas da população? As pessoas precisam parar de confundir as coisas. Nós vivemos um processo democrático de direito. E quem decide as coisas não é rádio. Quem decide é o poder judiciário. Se a justiça eleitoral condenou, condenou. Se vai dar posse, vai dar posse. Nós vamos divulgar. O que vai mudar na minha vida aqui? Nada. Vou chegar às cinco horas, cinco e meia da manhã, trabalhar do mesmo jeito, cumprir minha obrigação do mesmo jeito. Quem é que garante para vocês que eu não votei no Sucupira? Ou quem pode garantir que eu votei no Marinho, ou que eu votei no Balarino, ou que eu votei... Vocês estão por dentro da cabeça das pessoas, gente? Vamos parar com isso. Isso é uma coisa que fica ridícula. E é por isso que o Tio Flotone não consegue avançar. É um torcendo contra o outro e tentando colocar no meio da curriola quem não tem nada a ver com essa história. Nós não temos nada a ver com isso, não. O que a gente tem a ver com o processo judicial? Foi rádio que entrou com o processo contra alguém? Foi rádio que deu a sentença ou que deixou de dar a sentença? Então vamos parar com essas coisas e vamos torcer para que as coisas se resolvam, porque enquanto está esse embate aí, cai a eliminar, sobe a eliminar, condena, absorve, imposta, não dá posse, quem perde? É a cidade. A gente tem que torcer para que se resolva, que fique quem tiver que ficar e que faça um bom trabalho e que administre bem a cidade, que ajude a população a enfrentar as dificuldades que nós temos que enfrentar, que não são poucas. Eu, meus 30 anos de rádio, meus 30 anos de história falam por mim. Eu não tenho que dar satisfação e mostrar o que é meu trabalho para sindicalista nenhum, não. Se ele está insatisfeito, desliga o rádio. Vai mudar, vai ouvir outra estação, vai fazer o que ele achar melhor. Ninguém o obriga a vir para cá. Agora vim questionar trabalho de imprensa, ah, espera aí, né? Vamos ter paciência. Ele e outras pessoas, inclusive nós chegamos ao disparate de nessa guerra aí, pessoas que defendem um lado e o outro, estão exibindo fotos de criança em internet, é questionando participação de autoridades num processo democrático. O cara está lá para julgar. Isso é arriscado. Você coloca em risco, inclusive, a segurança das pessoas, da família das pessoas. Isso é crime. Isso é crime. Isso pode dar problema. Então, ao tempo que vocês acham que estão ajudando, fazendo dessa forma, só estão atrapalhando a cidade. Só estão atrapalhando a cidade. Acirrando os ânimos, deixando os ânimos cada vez mais exaltados com a questão política. Vocês têm que torcer para que isso se resolva logo, que fique quem tiver que ficar, porque nós vivemos num processo democrático. E acabar com essa picuinha, acabar com essa confusão, e torcer para qualquer que seja a administração, que ela possa dar certo. Agora, o papel da rádio, o papel do programa, nós vamos continuar fazendo. Cobrar de quem tiver de cobrar, reivindicar quando tiver de reivindicar, elogiar quando tiver de elogiar. Esse é o nosso papel. E quem não está satisfeito com isso, que acha que não deve ouvir, que não... É só mudar de estação. Ninguém é obrigado a ouvir estação nenhuma, não. Ninguém é obrigado a ouvir estação nenhuma. Tá certo? E o sindicalista que acha que ele consegue resolver os problemas tudo sem o apoio da imprensa, quando começarem a chegar os problemas aqui agora, como hoje, daqui a pouco tem, falando de esgoto na Sidonio Otone, falando de buraco aqui no centro da cidade, eu não vou atrás disso, não. As pessoas é que vêm atrás da emissora para pedir e cobrar. Vou mandar para ele lá no sindicato, para ver se ele resolve. O sindicato não conseguiu resolver nem o que fizeram com os trabalhadores da educação, o sindicato que ele representa. Foram todos lesados, não tem direito a uma consulta de pisengue no interior do Estado. Vêm querer questionar o trabalho da imprensa? Faça-me o favor, né?